Concedo a palavra ao ilustre deputado Fernando Marron, PT Rio Grande do Sul. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, queria aqui também, não podia deixar de registrar e cumprimentar todos os trabalhadores do nosso país e do mundo pelo dia, pelas comemorações. E também ressaltar aqui uma importante pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, que demonstra que o Brasil foi um dos países que mais se recuperou mais rapidamente da crise de 2008, em que o emprego cresceu 1,4% em 2012, acima do que foi antes da crise. E mais do que isso, poder de recuperação do Brasil, segundo esse trabalho, está ligado às políticas públicas oportunas, misturando aumento do salário mínimo com expansão dos programas sociais. Este é o êxito do Brasil e estão de parabéns todos os trabalhadores.